E aí clã, Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Salt and Sanctuary Solsvania sensacional, foi indicado aí pelos inscritos Vamos jogar hoje mais uma área, vou fazer mais um chefe, o que vier primeiro Muito bem No último episódio a gente derrotou a Rainha dos Sorrisos, na Aldeia dos Sorrisos E também obtivemos essa espada aí sensacional A gente vai fazer a primeira coisa, tentar aprimorá-la A gente não tem as condições ideais Como no Dark Souls as armas escalam por atributo No nosso caso a gente está investindo tudo em força Então essa espada aqui ficou sensacional, porque ela é tipo S De 14 pontos de ataque ela vai para quase 50 Muito bem No último episódio a gente veio daquela luz ali do lado esquerdo Já tomamos Não tem problema E hoje vamos indo O jogo é meio sinistrão É bruta essa arma Agradou a gente bastante Bom, a gente já explorou aqui no último vídeo Talvez aí mais para frente a gente volte aí Para essa área, por algum motivo Mas hoje a área que a gente vai fazer é essa floresta onividente Tocada 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 Muito bem Temos aqui O baú Pegamos Itens Como no Dark Souls também Os itens que você pega nem sempre são ideais Os itens que você pega nem sempre são ideais Mas não vale a pena Estar trocando Não vale a pena Tocada 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 As estruturas das árvores são resistentes Mas tem essas pontes que caem Tem um inimigo novo, tá vendo? Tipo um slime De carne Dá um dano violento E eles ficam meio que disfarçados Também tinha veneno Eles também tinham veneno É Também pegamos mais uma trouxa de sal Orilha do falcão maldita Se esse é o nome desse inimigo Tá ótimo Mercenário de pedra e broquel Também Olha só que belezinha Daldibre Vamos continuar Uh, que bom Santuário Sobre de nível? Não, não temos Não temos nada Não temos condições Bom Eu ainda não sei pra que que serve Ainda não sei pra que que serve O negócio de prata Eu também não sei Se a gente só encostando aqui Ele fala assim, ó Fazer o juramento Fazer o juramento de raiz de pedra Você vai condenar trinidade Você vai condenar trindade Se tornar um apóstata E aí? Vamos ignorar isso aí Vamos tentar matar esse ograno aqui E aí fera Eita Bom, os bichos droparam um tal de antídoto Vamos ver se a gente consegue fazer Essa statica lixo Nossa Tá indo Tá indo Matamos Se deu tudo certo Quanto que ele dropa 250 sais Muito bem Quase hein Muito bem E aqui E aqui O que a gente vai fazer Bom Grama vermelha Chefe Alquimista maluco Vem Vem Alquimista maluco Assinio Sssssssssssssssssss 37 Tá bem, não precisa fazer o juramento para aparecer aí. Dá para evitar o Ogro e também o Slime. Muito bem, vamos para o encontro alquimista maluco. Pancada nele. Só mais uma, só mais uma. Tem muitos ataques diferentes, tem o Relâmpago. Opa, vamos tomar o suco. Tem sempre que deixar o antídoto no bolso. Vamos ver o que temos aqui. Pérola Negra. O que mais? Chave Musguenta. Muito bem. Eu acho que a gente concluiu essa área. E eu pretendo deixar o vídeo hoje curtinho mesmo. Foi bem tranquilo. Morremos poucas vezes aí, Ponguimista. Ele tem um ataque que ele joga poção no chão. Solta machado duas vezes. Solta o Slime. Também tem um dos raios que se vai. Acho que é isso. O que eu lembro é isso aí. Muito bem. O que faremos agora? Vamos cair por aqui. Baú. Mais um. Mais uma pérola. Mais um 7 aí. Acho que aqui a gente consegue, tipo, encantar a arma. Vamos ver. Ah, ele só te atende se você fizer o juramento. Vamos só subir de nível. Sinceramente a gente está acumulando aí. Pérolas. Pérolas cinza. Subimos aí o nível. Dedicando tudo a força, né? Ficar brutão mesmo. Talvez a gente vai investir um pouco em... A estamina dele depois. Porque senão vai ficar muito... Custoso, né? Bater. Bom, fica assim. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente pretende fazer o Southam Sanctuary aí completo. Talvez a gente tenha pulado algumas coisas. Porque estamos meio que na correria. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.